aminoácidos, a creatina não quebra, mas os aminoácidos, a carga de glutamina que eu uso e o MCT tem calorias e vou tomar em jejum, agora deixei de estar em jejum, quebra o jejum, quebra, tá quebrado o jejum, algumas pessoas ficam com medo de tomar um suplemento que quebra um jejum, porque acham que tudo que é suplementação tem que ser tomado pela manhã no primeiro horário, você continua em jejum tomando seu chá, sua água, na hora que tiver que tomar um suplemento que tem valor calórico, que quebra o jejum, porque não deixá-lo pronto para alguns minutos antes de você ir lá sentar à mesa e comer, então 15 minutos antes agora do meu almoço estou quebrando o jejum com uma suplementação em jejum, captou? Vejo muitos de vocês questionando que deixam de tomar suplementos porque quebram o jejum, ok, deixam de tomar em jejum enquanto estiver no período de jejum, na hora que forem entrar na janela de alimentação, que tal então tomar todos os suplementos que quebram o jejum, como seu ômega 3, sua vitamina D, seus aminoácidos, sua glutamina, sua gordura, seja lá o que for, sua palatinose, por aí vai. Lembrando, né, porque ainda fica a dúvida, que nesse momento que você tomou, você ainda está em jejum, então toda essa suplementação terá o benefício do jejum, por exemplo, com uma glutamina, então eu sempre deixo minha glutamina para o pré-almoço, pré-refeição e aí misturo com outras coisas para valorizar meu shake. Eu gosto muito de aminoácidos essenciais, tá? São os 8 aminoácidos essenciais colocados aí em peso molecular, aí eu associo com essa glutamina, com a creatina, com a MCT, vira um poderoso quebrador de jejum, não tenha dúvida, logo, logo comida de verdade. Tá aqui, minha sopa de vegetais, verdes, coloquei azeite e coloquei sal. Então, aqui é queijo de ovelha, uma pasta, um creme, azeitonas libanesas. Eu não gosto daquelas azeitonas grandonas portuguesas, gosto dessas. Essas são semelhantes às gregas e por aí vai. E é assim que eu vou quebrar o jejum agora. Dois pailá, chuchu refogado, naquela sopa já devia ter abobrinha, aspargo e chuchu. E um vinagrete aqui libaneso, ala libanesa. Agora, o que tá faltando aqui fala, eu vou mostrar pra vocês no próximo prato. Eu vejo muitos de vocês que perguntam, doutor, você só come aquilo? É lógico que eu repito meus pratos, né? Não pode ser que um pratinho desse cuide de mim. Eu não fico mostrando tudo o tempo todo. Aliás, até me esqueço de vocês, devia fazer isso agora, voltar a comer e parar de dar explicação. É lógico que o que estava faltando naquele prato era o arroz e o feijão, mas ele não faltou no segundo. Então, como quatro filés pailá, eles são filés grandes, estão enrolados. Chuchu, vinagrete, à vontade, mais arroz e feijão, aquela pratada do arroz e feijão, uma única vez e só. Adoro arroz e feijão. Todo mundo deve adorar. O problema não é o carbo. Devemos afastar essa ideia da carbofobia. O problema é você, que não sabe controlar a quantidade e a qualidade dos carbos que come. E não sabe entender que, por um processo de algum momento da sua vida, por meses, talvez tenha que tirar uma grande quantidade de consumo de carbo para poder emagrecer e obter saúde. Para, então, depois você voltar a administrar as suas exceções.